Ouvir as várias visões sobre o direito agrário, melhorar e aperfeiçoar as decisões dos integrantes do Judiciário. Essa é a proposta dos coordenadores científicos do evento, os ministros Luiz Felipe Salomão, Moura Ribeiro e Paulo de Tarso Sanseverino, para o simpósio O Agronegócio na Interpretação do STJ. Participaram do evento ministros e autoridades para debater temas como contratos, efeitos da produção, recuperação judicial, entre outros assuntos que impactam o setor. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, que participou da mesa de abertura do simpósio, destacou a importância de refletir sobre esse tema. O Tribunal da Cidadania, em grande oportunidade, faz este evento para discutir, para aprender e para divulgar a garantia do tribunal com relação à estabilidade jurídica na interpretação e no firmamento da interpretação jurisprudencial nas turmas de direito privado. No primeiro painel, foi debatido o papel do Brasil no agronegócio mundial. Apesar do setor ter sido responsável só no ano passado por 21,6% do PIB do país, e a exportação de produtos agrícolas ter somado cerca de 96 bilhões de reais, foi colocado que o Brasil apresenta dificuldades no setor. Já o segundo painel, Arrendamento Rural, contou com a palestra do ministro Paulo de Tesso Sanseverino. Nós estamos observando um descompasso entre a legislação agrária existente e a realidade hoje do agronegócio, que envolve grandes empresas assumir uma dimensão extraordinária, mais de 20% do PIB brasileiro, e é necessária, então, essa reflexão até para discutir alguns pontos que estão sedimentados, tanto na lei como na jurisprudência. Eu trago alguns julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal de justiça desse país, e que é um tribunal que trata especificamente a matéria, até porque tem duas câmaras especializadas nesse assunto, o que facilita e acelera os julgamentos de casos que tais. E aquela jurisprudência de lá, a respeito da proteção ao produtor rural, no que tange o benefício da recuperação judicial, está bem assentada e alinhada com a jurisprudência do nosso Superior Tribunal de Justiça. O ministro Luiz Felipe Salomão, um dos coordenadores científicos do evento, diz que inserir o STJ nos principais temas jurídicos nacionais é fundamental. Contratos, efeitos da produção, recuperação judicial, todos esses temas que impactam o funcionamento do negócio, do agronegócio no Brasil, são objeto da nossa preocupação. Trouxemos dessa vez o embaixador da China, que é o nosso maior parceiro comercial, para apresentar também a sua visão, de modo que nós estamos procurando melhorar, aperfeiçoar a jurisdição dos integrantes do tribunal. Esse é o nosso propósito. Música